Infelizmente, trazemos uma triste notícia, acabou falecendo um médico e fundador do Partido dos Trabalhadores de Covid-19 em São Paulo. Aproveitando, peço que se você ainda não é inscrito no canal, clique em inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder as nossas notícias. Sem mais, vamos para a matéria. Segundo informações do site G1, o médico e fundador do Partido dos Trabalhadores, o PT, de 67 anos, acabou falecendo neste sábado por complicações da Covid-19 em São Paulo. Ele estava internado desde o dia 8 de agosto. Nascido em Campo Grande, mudou-se para São Paulo na década de 70. O ex-deputado estadual era formado pela Universidade de São Paulo e mestre em saúde pública da Unicamp. Ele também atuou por quatro mandatos como vereador na capital baulista. O seu nome era Carlos Nether. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição. Tchau, tchau. Tchau.